Fala galera, beleza? Jets Pitbull na área, é nóis! Ó, vim dar uma dica pra vocês aí, como vermefugar o seu filhotinho. Esse aqui é meu filhotinho de Pitbull, ele tá com 15 dias. E eu queria aí mostrar pra galera que queira vermefugar a sua criação quando nasce aí com 15 dias aí. Então eu vim mostrar como que eu faço com os meus filhotes. Vou pesar aqui quantas... quanta o peso dele, tá? Vou ligar a máquina aqui. Vamos lá. Ele tá pesando quase um quilo. Ele tá pesando. Aí aqui a caixinha fala pra mim que é 1 ml a cada 1 quilo. Então vamos lá. Vou pegar 1 ml. É dessa forma aqui que eu pego e venho me afugar com eles, ó. Abra a boquinha deles. Pronto. Beleza? Vermefuguei eles. Pronto. Ele tá vermifugadinho. Né? Daqui... 15 dias eu vermifuguei eles de novo. Aí ele já toma a primeira... Depois ele vai tomar a primeira dose da vacina. Aí a gente entrega para nossos clientes. Beleza? Agora eu vou vermifugar o resto dos cachorrinhos. Aí depois eu mostro mais pra vocês. Tá certo? Valeu. Até daqui a pouco. Galera, beleza? Voltei de novo aí. Porque depois que eu vermifugo o filhote, agora eu tenho que vermifugar a mãe também, tá bom? Aí eu comprei aqui o vermífigo, né? Vou dar um agora pra ela e depois eu dou o outro daqui 15 dias de novo. Beleza? Lá eu vou vermifugar ela. Vem cá, filha. Vem cá, meu anjo. Tem que vermifugar. Isso aqui é muito bom. Ó, meu Deus. Tá sentando que... Não, come. Aí. Ela tá querendo... Não, vamos lá. Ai, mas o compromisso é difícil, hein? Vamos lá de novo. Ó, filha. Ó, filha. Será que foi dessa vez? Foi, né? Deixa eu ver. Foi! Aí, galera. Foi feita a vermifugação do filhote e da mãe, beleza? Se você gostou desse vídeo aí, ó, dá aquela força pra nós aí. Compartilha, deixa aquele like pra gente, tá? E também, deixa aí comentários. Comenta aí o que vocês querem saber mais do Canil, que a gente vai falando pra vocês, beleza? Então, vamos lá. Senta o dedo nesse like e nos ajuda, beleza? Muito obrigado. Tamo junto. É nóis.